Um tá na porta da floresta. Um olha no peixe, outro no gato. Bicadeira, por causa... Mano, pra quem não tá ligado, mano. Pra quem não tá ligado, mano. É normal, entendeu? Normal. Normal. Negócio é... Quando tira aqui, ó. Entendeu? É isso. É isso. Vem, 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 vem pra live. Onde compra credito do Genshin ganhando mais? Opa! Que bom que você perguntou, Jim. A gente vai te mostrar. Porque se é gente boa, aí o negócio, né? É bonito. Então, pô, vale a pena. Bora de Razer Gold. Você vai vir pra cá. E aí, ó. Recarrega. Já é a página específica do Genshin. Se sua conta já tá logada no navegador. Lá no site da Merroyo. Já vai logar aqui automático. Senão, é só logar a conta Merroyo. Aquele esquema. Escolha a forma de pagamento. Tá aqui embaixo, ó. Cristal, mano. Do Genshin. No mesmo preço do Genshin. Nem mais, nem menos. Só que aqui você ganha mais. Aí que tá a parada, né, mano? E aqui você acumula silver. Que você pode trocar por gift card. Olha o do Genshin ali, ó. Por jogos. Por desconto na loja. Show. Rapaziada, é isso, hein. Ih, ela deslogou, ó. Não sei de nada. Só sei que a Rutal chegou. Vamos tacar a gema. Eu vou tacar também. Mas primeiro tem a rapaziada aqui da nossa live, né? Mandei, hein? Mandei. Que isso? Já tacou. Vem com nós. Estamos vendo o Drawning aqui tacando na Rutalzinha. Tem um feedback lá em cima lá. Eu não gosto de ficar me olhando assim, não, mano. Quem é aquele cara lá em cima lá? Que susto. Achei que tinha sido banido, velho. Vai, Drawning. Vai dar bom, Drawning. Relaxa aqui. Vai dar bom, Drawning. Qual foi aquela espadona ali, mano? Foi cegadeira? Ai, ô lag. Ai, ai, ai. Minha mente dói. A cegadeira, a cegadeira, a cegadeira. Vai dar bom, vai dar bom. Bora, Drawning. Tô vendo que vai ser agora. Eu nem vi o brilho, mano. Ih, foi azul, então. Cortou tudo, né? Tá tacando de uma em uma? Ô, safado. Que isso? O Drawning tem quantos tiros, mano? O que tá acontecendo, mano? Aí, Rosadinha. Agora sei. Opa. O God, hein? Melhor amigo ali da menina, hein? Ih, tá de um em uma. Olha que safado. Mas não consegue mandar dez, né? Tinha quinze. Aí, falta cinco agora. Tem mais um. Entendi, entendi. Aqui. Tava travadinho ali. Vai, Drawning. Esse é o último. Acabou? Acabou, hein? Acabou, hein? Ó, ele foi dar uma olhada. Ele foi dar um... Ih! Ah, tá. Não faz isso, não. Esse aí pode ser. Esse aí pode ser. Mas o outro lá é melhor pegar a arma, mano. Ele tem, rapaziada. Nunca desista dos seus sonhos. Tá bugado ali a descrição do Banner? Tava color, sei lá o quê, mano. É, não desista dos seus sonhos, não. Mas às vezes ele não vem rápido. Às vezes, né? Tem que dar mais umas farmadinhas. Entendemos, entendemos. Acabei de pegar ela, meu Deus. Eu vou desmaiar. Uh! Ferrando. O que que é isso, cara? Vem o quê? Não. Não foi no último tiro da conta dele, mano. Trintou. Então foi. Então... Ah, mano. Qual o histórico que você tem aí, mano? Não. Onde é que tava esse histórico aí? Mostra, mostra. Mostra o histórico, mano. Ó. Demora pra atualizar. Então, o que ele tacou agora, não tá contando ainda. Mas tá lá, ó. Página 6. Vamos ver o último 5 estrelas. O último amarelinho. Ó. Ah, safado. Já tava lá, né? 10. 10 vezes 6. 60, 61. Pegou com 61 ali. Depois tacou mais 15, né? Famoso 75 e pouco ali, né, mano? Ah. Ah. Top. Topzera, mano. Topzera. Como é que eu saio daqui agora? Olha o Drawn Wing. Aproveita aí a Rutalzinha. Tá movendo o Marshall Key, hein, mano? Não. Hanabi. Ah, já mostrou antes? Que isso? Não. Tá se garantindo. O que que é isso? Oh! Por isso que mostrou, né? Entendi. Tá com 24 ali, né? 24 tiro dado. E 27 guardado. Acabou de pegar o Xiao, então tá no 50. Ah, pegou o Madin com 3 tiros antes. Que que é isso, mano? Pegou tipo combo, né? Eu gosto muito de Xiao e Jin, mano. Xiao e Jin, melhor dupla. Hip de look, mano. Xiao. Xiao talarico. É... Xing e kill da rapaziada. Tá geral pegando, hein, mano? Ele é... Desse banner ali é o melhor, mano. 4 estrela. Eita que tem, hein? Eita que tem. Opa. E... Ó. Acabou? É, vai... Queria completar 10, né? Vai ter que mandar de 1 em 1. Nice. Ó, pegou Adinho de look, mano? Ó. Ó, quem vem? Ô, o Xangizinho da massa. Esse banner tá bonito, né, mano? A galera ficou meio triste, né? Com a Xang e Lin. Ele sempre querem Bennett, Noelle e Ningguang. Acho que Noelle, não sei, não. Eu gosto que eu não tenho Noelle. Tá lançando, tá lançando. Calma. Tem chance ainda. Mano, a gente começou com alguém pegando a Rutal no 50%. Ah, tá. Ah, tá. Você pulou a... Pulou a Keqing. Pulou a Keqing, mano. Pulou a Keqing pra pegar. Olha que... Que malandra, mano. O que que é? Foi pra onde? O que que tá acontecendo? O que que é isso? Não. Não faça loucuras. O que que tá acontecendo, cara? O que que o pessoal tá fazendo, mano? Tá boladão. O que que é isso, mano? Não, rapaz. Não foi... É, o sinal foi cortado, rapaziada. Sinal foi... Sinal foi cortado. Hanabi. Pegou 5 estrelas com pouco tiro. 3 5 estrelas, né? Jin. Xiao. Keqing junto. Não sei. Alguém vai falar que isso é azar? Tá louco, mano. Pegou... Sinal foi cortado. É... Arthur GG. Aí os caras falando isso. Ih, rapaz. Sacrificou a Kiki na floresta. Que isso? Para, para. Ela já tinha morrido. Duas vezes? Duas vezes? Que isso, mano? Que duas vezes. Eu não gosto dessas coisas, não, mano. Parece que eu tô vendo... Acho que era Espartacus. Eu não sei se a galera assistiu muito, não. Você sai da quinta série, mas a quinta série não sai de você. Assisti o Espartacus. E lá, lá o Espartacus, né? Luta. Guerreiros romanos. Mas quando alguém entrava na sala, mano. Ou no quarto lá, né? Mudava para outra cena, mano. Mudava para outra cena. Enfim, quem viu o Espartacus tá ligado. A pessoa mata Kiki duas vezes, sangue frio e começa a gargalhar, mano. É aí que nasce o coronga, né? É aí que nasce, mano. Tem gente que fala, não, eu, né? Tenho que fazer isso. Se não, só assim que vem. Não, mas quando a pessoa ria é porque... Não. Tinha escolha, entendeu? Tinha escolha. Tá, mandou de um... Mandou de um em um para fechar dez, né? Espero que seja. Acho que é isso. Galera tá fazendo isso aí, ó. Tô achando... Acho legal, né? Faz uma aposta na sua vez. Mas eu não... Olha só, mano. Olha só, mano. Olha, olha. Bela companhia ali, pá. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Roxinho. E aí? Aí, ó. Fica sacrificando inocente mesmo, mano. Em prol de um joguinho. Tá vendo? Fazendo coisa errada com... Os pigmeus do jogo aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Tem mais boneco aí pra sacrificar? Ah, agora mostra ela, né? Ih, caramba. Vou tirar. Não, não. Parei de assistir aqui, mano. Parei de assistir aqui, mano. Não, não. Vamos pro próximo aqui. É... Bastir? Ô, Bastir já invocou. Já até pegou a Rutal ali. O que que é isso? Ah, tem uns caras que já pegou os bonecos aqui, mano. Eu vi. Não, vou chamar quem tá invocando ainda. Bastir já pegou. Eu botei... Quando passa o mouse aqui, mostra o que a pessoa tá transmitindo. Ah, tá. Mexeu, mexeu, mexeu. Achei que era a PNG que baixou da internet ali. Tem dia, né? Tem dia. Sai fora, rapaz. Sai fora. Cadê? Mac Kika daqui. Sai, sai, sai. Sai. Sai, burguês. É... Os caras, mano. Como assim? Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein. Formiga nariguda, mano. Armadura? Vocês gostam da armadura, né? Vou vestir outra então, parceiro. Porque aquela lá já foi. Agora é... Formiga chegou já tacando um e... Não, foi dez. Foi dez. Ah, tá. Menos mal, menos mal. Chega o quê? Como? Oi, a formiga. Como vem? O FPS tá bom, hein? FPS tá bom. Qualidade também. Já dá pra virar streamer. Oi, não foi só um cinco estrela, não. Vem um Chong do Picolé também. Picolé é muito bom. Arco de Corvo. E... Que isso, Jorge? Aí você tira meu trabalho aqui de narrar. Para... Me fez tirar o óculos, mano. Pra ver melhor, entendeu? Entendi. Entendi, né, mano? Me roio. Me roio. Me roio. Não, beleza. Formiga merece. Formiga é gente boa. Capa, 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 capa. Ó, Kiki na floresta e tá viva. Aprendeu aí, amigo? Tá viva, Kiki. Não precisou, então. Ele pegou duas. Não. Não. Quitai. Não. É isso. Foi você, Jorge. Chamou ela na hora certa ali, ó. Vai ativar mesmo? Ui, ativou mesmo, né, mano? Teve coragem. Teve audácia. Formiga God. Formiga God. É... Outro sacrificou e saipou o tal dele. Capa, capa, capa. É, tá vendo? O tal ficou com medo. Parem de sacrificar Kiki na floresta, mano. Valeu, formiga. É... Kális Cavias. Tá na floresta. Opa, tamo te vendo aí, Kális. Tamo te vendo, hein? Tô de olho, hein? Sete tiros e um sonho, né? Ah, safado. Item histórico. Histórico de atleta. Item histórico. Foi no sete. Oito? Nove? Eita! Doze? Treze. Tá. Tá na página doze. A lendária, hein? Não tá nadando na gema, mas tá na lendária página. A última foi Ganyu, né? É. Foi Ganyu. Ô, mihoyo. Vamos abençoar aí os amiguinhos que nunca pegou personagem sem ser um garantido, hein? Ô, mas nem pra fechar dez aí, amigo. Ué, era pra ter dezinho. Tá bom. Vamos ver lá. Vamos ver lá. Daqui é guardar ainda, né? Ai, meu Deus do céu. Ó, Rosinha. Duas, velho. Duas. Pegou a dele e pegou a outra que não... Era cinquenta por cento, mas pegou com um tiro. Que isso, mano? Que isso, mano? Eu achava que era montagem, mano. Último. Ah, vai se benzer. Venha por ela. Óleo chocante. Tá passando óleo no corpo. Que que é isso, mano? Água sagrada. Meu Deus, Akekin, que falecida quase. Último tiro. É ele. O derradeiro. Chegou o momento. Azul, azul. Caiu. Tem mais. Se alguém quiser uma U, tal eu pode emprestar uma Kappa Kappa Kappa. Ó a formiga aí no chat. A gente já viu tu ativando aquela constelação já. Tu já, né? Aglutinou. Última bala. Ô, como é que é que é? Ai, a pessoa quebrou o celular? Ah, não. Tá ali ainda. Meu Deus. Ô, Kallis. Kiki é... Ai, já tinha. Foi, 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 foi constelação, mano. Tá vendo, rapaziada? Usou a água absuada na Kiki. Ela vai o Kappa Kappa Kappa. Usou a água absuada na Kiki. Ai, meu Deus. Quando a Arauta atinge o inimigo, Kiki regenera dois de energia. Dons de energia. Passou a água na mãozinha da Kiki, mano.